Para que assentados rurais e pequenos produtores tenham acesso a crédito para investir na produção, o título da terra que ocupam é fundamental. A regularização fundiária será realidade para mais de 17 mil famílias do Maranhão que vão receber hoje os títulos de terra no município de Açailândia. Lá está o repórter Dimas Soudi que traz as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Dimas. Bom dia, Popov, bom dia para todo mundo. A cerimônia acontece daqui a pouquinho aqui no município de Açailândia, que fica a quase 600 quilômetros da capital São Luís. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro participa dessa cerimônia. O governo federal entrega mais de 17 mil títulos rurais, isso para todo o estado do Maranhão. A maioria ainda documenta os provisórios e para assentados pela reforma agrária. Esses títulos provisórios já regularizam a situação dos assentados que podem contrair crédito rural e futuramente conseguir o título definitivo. Com relação aos títulos definitivos, são 282 aqui para Açailândia e 576 para todo o estado do Maranhão. Um dos grandes benefícios com o título rural é a possibilidade de contrair financiamento rural agrícola e também para a habitação. Vamos ver na reportagem. José Linhares é produtor rural no município de Açailândia, no estado do Maranhão. Depois de mais de 10 anos de espera, ele vai receber o título de propriedade da terra, onde vive e de onde tira o sustento da família. Até então, nós só éramos agregados, porque nós não tínhamos nenhuma documentação que comprovasse que nós éramos o dono dela. Maria da Penha também conseguiu o título da terra. Foram 24 anos de espera. Até para nós fazer empréstimo no banco é bom o título? É, até para nós quiser fazer empréstimo lá no banco, nós faz. O governo federal, por meio do INCRA, tem buscado nos últimos anos regularizar a situação da propriedade rural de famílias assentadas pela reforma agrária. O título de domínio que nós chamamos de TD é exatamente o momento em que o INCRA empodera o assentado de ele ter a sua terra, o domínio da sua terra deixa de ser a propriedade do INCRA para ser propriedade do assentado. Só no estado do Maranhão, o governo federal entrega mais de 17 mil títulos de propriedade rural, a grande maioria para famílias assentadas pela reforma agrária. Até agora, 139 prefeituras de 11 estados formalizaram adesão ao programa Titula Brasil junto ao INCRA.